o desafio reivindique ponto de captura basicamente para completar essa filha bem tranquilo 40.000 de SP e você vai ter que reivindicar 5 pontos de captura eu tô caindo no rochê do rachado tá para completar esse desafio depois eu vou para essa ruínas ai rapaz do céu bom basicamente que você vai ter que fazer você vai ter que vir aqui no ponto de captura é bem simples tá deixa eu ver só aonde que é o ponto de captura se aqui embaixo ou se é ali na frente ali bem aqui na frente tá vendo só vim para cá e agora esperar essa bandeira chegar até o topo aí já completa 1 de 5 aqui para o desafio aí galera ó chegou ali no final completou ali ó 1 para o meu desafio lá na esquerda em cima tá vendo agora é só ir nas outras cidades e completando lá nas ruínas e idosos agora aqui galera basicamente eu cheguei aqui no local gente é bem simples tá só vim aqui esperar chegar até o final lá em cima do seu fio vai ser completo bem simples bem fácil eu espero que eu esteja literalmente ajudando vocês a entender e compreender como completa esse desafio é só você ir agora nas outras cidades e completando sempre aparece aí ó a bandeirinha quando você chega perto do local aí você chega aqui completou chegou até lá em cima fez cinco vezes eu fui completo deixa o like se inscreve no canal ativa o sininho nosso código gabriel já afinal acho que eu vou ficar muito feliz se me ajuda demais que Deus abençoe todo mundo que tá uma pena agora se possível clica no vídeo que tá aparecendo na esquerda aí da tela assistir até o final que eu vou ficar muito feliz se me ajuda demais tá tamo junto clica no vídeo da esquerda fique com Deus até o próximo vídeo é valeu falou é nóis